Olá pessoal, tudo bom com vocês? Gente, bom dia! Bem, eu acho que vocês lembram, eu andei fazendo uma torta salgada para o aniversário da Rebeca. Quem não lembra, quem não viu, vou botar um trechinho da torta salgada para vocês verem como ficou. Daí eu fiz duas tortas salgadas. Essas tortas são grandes, ó. E gente, vocês sabem que torta salgada a gente tem que fazer, a gente tem que tirar a casca do pão para fazer. Só que o problema é que eu fiz duas tortas desse tamanho assim, ó. E aí sobrou muita casca de pão. Daí eu comecei assim, procurar receita do que eu posso fazer com a casca. Porque até tem uma receita ou outra, mas é muita casca. Então eu teria que fazer várias receitas diferentes para poder usar todas essas cascas. Então gente, aí eu tive que arrumar várias coisas para fazer com a casca, porque é muita casca. Algumas coisas assim, são meio óbvias, eu já sabia. E acho que uma receita é diferente, que vai ser a última que eu vou mostrar para vocês. E, né, acho que vocês vão gostar. Aí eu vou fazer isso porque eu tenho realmente que aproveitar essas cascas de pão. Olha, tem essas aqui. Tem mais algumas ali no forno que eu já coloquei para fazer tipo uma torradinha. Eu quero fazer farinha de rosca também. É mais uma das coisas que eu vou usar para fazer. Quem não sabe, pão dá para a gente fazer farinha de rosca. A gente bota no forno, aí ele fica crocantezinho igual uma torrada. Você tritura, mas aí eu vou mostrar para vocês. A próxima coisa que eu vou fazer agora, que vai ficar pronta rapidinho, que é bom que já fica pronto para o lanche da tarde, são os petiscos com essa casca. Então a casca está assim, ó, toda bonitinha. Deixa eu pegar e abaixar a câmera para vocês verem o que eu estou fazendo. Olha, gente, aqui eu tenho essa forminha bonitinha. Aliás, meus tabuleiros são todos lá, mamãe, porque eu levei para o aniversário para levar algumas coisas e ainda estão lá. Bom, então eu vou botar várias casquinhas de pão assim, bonitinhas. Gente, vocês viram o vídeo da casa ontem, vocês gostaram do kitnet? Muita gente perguntou assim, e lavanderia, essas coisas? Bem, meio que aqui eu também não tenho lavanderia, que é maior que lá, mas também não tenho. Mas aqui eu ainda tenho um tanquinho. A solução que eu pensei para isso, como não dá para botar um tanquinho lá dentro, é a pessoa usar o meu tanquinho que tem lá na garagem, sabe? De repente tem até espaço para pendurar roupa. Só que esse senhor, ele já tem uma pessoa conhecida ali do lado, que ele acho que vai usar ali para lavar as roupas, sabe? Por mim, como eu falei no vídeo, espera ficar tudo prontinho. Só que ele não liga, ele vai preferir mudar de novo isso. Ó, coloquei tudo tapadinho assim, o que eu vou fazer agora? Eu vou botar azeite. Ai, gente, azeite é muito bom. Hum, que azeite bom. Botei um pouco de azeite. Agora, gente, eu vou botar esse queijo ralado aqui, que eu comprei fresco o parmesão ralado, ó. Tá lindo, cheiroso. Vou colocar um pouco. E por fim, que eu acho uma delícia, eu não tinha mania de botar o queijo ralado, eu tinha mania sempre de fazer só com azeite e orégano. No meu serviço, então, que a gente trabalhava no restaurante, a gente fazia alguns sanduíches também, tipo sanduíche gourmet, e aí sobrava, tipo, a bundinha do pão, quando a pessoa pedia um pão menor. E aí a gente fazia de tarde pro lanche, a gente colocava azeite e orégano e comia lá. Muito bom. Coloquei orégano e agora eu vou colocar no forno. Olha que simples. Ó. Então não precisa só comer com manteiga, quando a gente faz torrada com manteiga, você pode fazer assim. É um ótimo lanchinho, usou a sua casca. Tá vendo? Essa é uma das dicas que eu queria mostrar pra vocês. Agora eu vou colocar no forno, enquanto estiver pronto também eu mostro. Pronto, gente. Enquanto o nosso petisco assa ali, eu vou começar a nossa segunda receita, que é o pudim. Pudim de casca de pão de forma. Eu creio que deve ser igual o pudim de pão. Nunca fiz pudim de pão, não. Mas eu creio que deve ser bem parecido, né? Que é com pão. Então a gente vai usar mais ou menos 100 gramas da casca do pão de forma. Vou ver meio de olho aqui, levando enquanto que o pão francês é 50 gramas, mais ou menos. Acho que os 100 gramas é mais ou menos 100 gramas. Ui, quase até o pão. 250 ml de leite. Aí, gente, a gente vai usar 3 ovos. Vou usar, gente, uma lata de leite condensado. Olha, isso aqui ainda é da promoção que eu comprei. Aliás, eu usei só pra ter pudim mesmo até hoje. Ainda não usei pra outra coisa. Coloca uma lata inteira. Ou uma caixinha, né, gente? Sabe o que você tá me lembrando, gente? Toda vez que tinha dia das mães, ou em casa, ou aniversário da minha mãe, eu gostava de fazer uma surpresa. Ou eu e minha irmã, a gente fazia. Ou a gente combinava fazer um teatrinho, cantava pra minha mãe. Acho que ela lembra. A gente chamava ela, fazia uma apresentação pra ela. Depois que minha irmã ficou mais velha e não morava mais em casa, aí eu já não fazia mais apresentação. Eu fazia, assim, algumas coisas. Eu fazia um bolo. Teve um ano que eu fiz um bolo de milho. E eu tinha, assim, sei lá, não tinha nem 18 anos. Não tinha nem 18 anos. Aí eu inventava uma coisa pra fazer. Teve um ano que eu inventei de fazer um pudim de claras. Só sei que eu usava um monte de claras, gente. Não sei como minha mãe não brigou comigo. Ah, e aqui também vai botar 50 gramas de coco. Sendo que esse coco é opcional. Você coloca só se quiser. Se não quiser ou não tiver, não precisa. Aí esse dia eu usei um monte de clara pra fazer um pudim. Não sei se era 12 claras. Eram muitas claras. Fiz o primeiro. Não sei o que eu fiz de errado. Deu errado. Peguei. Tive que jogar fora. Fiz outro. Por sorte, o outro deu certinho. Aí eu tô lembrando disso aqui agora. Deu inventando as receitas. Teve uma vez que eu fiz um bolo de milho. Um bolo pro fubá. Ficou tão bom, gente. Minha mãe adorou. Eu gostei. Sempre gostei muito de fazer... É que eu nunca soube dar presente, né? Teve uma vez também, gente, que eu era... Que eu era pequena. Aí eu fui ver um presente pra minha mãe. Naquela época a gente não tinha dinheiro, né? Direito. Então eu fiz um potinho tão bonitinho. Tipo um copinho. Tipo bem tão bonitinho. E comprei um e levei. Aí cheguei em casa. Dei toda feliz. Falei, esse ano eu acertei. Aí minha mãe abriu. Aí ela ficou feliz. Mas aí ela começou a ficar sem graça e riu. Assim. Eu falei, por que você tá rindo, mãe? Pai, isso aqui é um conjunto de sobremesa. De pote de sobremesa. Se você compra só um. Como é que você vai comprar um? Um copo de sobremesa. Uma taça de sobremesa. Só uma. E eu comprei só uma. Eu nunca fui boa, gente, comprar presente. Agora deixa eu lá ver como é que estão os aperitivos. Gente, então agora eu vou bater. O forno já tá pré-aquecendo, né? Que tá até que entorrada lá. Gente, bateu bem facinho. Parece que o pão é bem fácil de triturar. Olha. Pro quadrado, né? Então, gente. Olha, eu já fiz a calda. Muita gente me perguntou. Porque eu acho que eu não expliquei direito na calda do outro pudim. Coloquei 10 colheres de açúcar. Eu uso açúcar cristal mesmo. Você pode usar açúcar refinado. Porque era açúcar. E 10 colheres de água. O que eu faço? Eu descobri o segredo de uma calda maravilhosa. Que fica lisinha. Como eu faço? Misturo. Antes de colocar no fogo. O açúcar com a água. Claro que não vai misturar. Não vai dissolver tudo. Depois você liga o fogo bem baixinho. Eu boto no mínimo. E deixa essa calda. E não mexe mais. Assim também que eu fiz. Uma receita um pouco diferente. Mas sem mexer também. Que eu consegui fazer certinho da maçã do amor. Mas aí você faz assim. Que dá certinho. E quando ela começar a ferver. Vigia. Até essa aqui. Eu já tinha feito essa calda. Mas nessa receita que eu peguei aqui. Falava a mesma coisa. Vigia que a distância entre o ponto certo e a calda queimar. É de segundos. Então você começou a ferver. Você fica por perto. Ficou a moreninha? Desliga. Porque vai dar 10 segundos a queimar. Então ela ficou assim. Bem clarinha. Linda. Perfeita. E aí eu vou colocar o nosso pudim aqui. Mania de botar rodando assim nem precisa, né gente? Mas é mania. Olha, não falou que precisa colocar papel alumínio. Mas quando tem mania de botar papel alumínio em pudim. Eu vou botar nesse aqui também. E daí já vou colocar no forno. E já volto pra falar com vocês outra dica. Tô toda mentida, né? Tô cheia de... Né? Aí eu tenho que chegar mesmo pra cá, ó. Que eu botei bem a mesa no meio do caminho. Então vou dar uma pausa e volto pra mostrar mais uma dica pra vocês. Pessoal, antes de prosseguir pro próximo. Vamos ver como ficou o nosso petisco. Ficou lindo, gente. Deixa eu mostrar bem pertinho de vocês. Olha como ficou lindo. Nossa, eu não sei se vocês estão vendo como eu tô vendo. Eu vou tirar uma foto aqui pra botar na capa do vídeo, gente. Ficou perfeito. Pronto, gente. Agora que eu fiz basicamente uma sessão de fotos com petisco. Eu vou provar ali pra vocês verem. Pra eu ver também, né? Porque além de com queijo eu ainda não ter comido. Ainda não foi com casca de pão de forno. Mas tem certeza que tá gostoso. Nossa, minha boca chega que tá enchendo de água. Perfeito, gente. Vou mostrar um pedaço pra vocês. Tá bem crocante. Nossa, o orégano, o azeite, dá toda a diferença. Olha aqui. Olha. Hum. Muito crocante, muito gostoso, gente. Muito bom, gente. Não dá pra jogar uma coisa gostosa dessa fora sem usar nessas receitas. Agora eu vou colocar lá pra dentro. Porque já saiu do forno. Olha, eu lembro que eu falei pra vocês que eu não tinha forma direito. Olha só o que eu usei pra botar no forno. Olha, eu tinha que botar no forno e eu não tinha forno. Forno. Então, eu coloquei nessa redondinha aqui, que na verdade eu não sei nem de que que é. Acho que é tipo uma marmita. E nessa outra aqui parece uma forma de mini pizza. Tá vendo? Então eu vou pegar o liquidificador pra gente bater, porque eu tenho duas receitas pra fazer com isso. Nosso pudim tá lá no forno, tá, gente? Acabei de colocar. Daqui mais ou menos 50 minutos ou uma hora ele... 40 minutos ou uma hora ele vai tá pronto. Gente, a dica que talvez seja mais óbvia, acho que todo mundo sabe o que fazer, é da farinha de rosca, né? Sequei bem liquidificador. Eu usei com o pudim. Coloquei essa casca pura mesmo no forno por alguns minutos, ó. Aqui não tem só a casca não, tem alguns pães tipo o fundo do pão, a fundo do pão que se chama, né? E aí eu vou bater pra fazer farinha de rosca. Vou bater mais um pouco, mas eu não quero que fique muito fino, porque eu não vou usar como farinha de rosca. Eu vou usar pra fazer outra coisa, porque o farinha de rosca já tem em casa, né? Mas eu vou mostrar pra vocês como ficou no final. Eu quero deixar ele mais fininho. Caramba, gente, isso fica muito bom. Ele tá moído, mas ele tem tipo uns flocos... Não sei se vocês já compraram farinha de mandioca um pouco mais, floco maior. Sei que não é farinha de mandioca, é farinha de rosca. Mas olha... Olha como ficou, ó. A próxima receita que eu vou fazer, que é com a farinha de rosca que a gente fez de pão agora, é uma receita de farofa, é isso mesmo, gente. E farofa cada um tem um jeito de fazer, né? Farofa não tem, assim, a receita, não é uma receita de farofa. Até tem algumas que tem, né? Que são diferentes como essa. Essa receita, essa farofa que eu comi a primeira vez na casa da minha sogra. Então ela faz uma farofa muito diferente, eu nunca tinha visto, deve ser até comum, mas eu ainda não tinha visto fazer farofa com esses ingredientes que ela usa. Então eu achei muito gostosa essa farofa, ela ainda não me ensinou, ela vai me ensinar a fazer. Mas mais ou menos, pelo que tem na farofa pelo gosto, eu consegui fazer aqui em casa algumas vezes, ficou deliciosa, ficou bem parecida. E hoje eu vou mostrar pra vocês como faz essa farofa, sem certeza vocês vão amar, gente, é muito bom. Então vamos lá pra cozinha que eu vou mostrar pra vocês o que que eu vou usar nessa farofa e como vai ficar. Tenho certeza que vocês vão amar, gente. Gente, olha o que eu peguei pra fazer essa receita. Peguei lá a farinha de roxo que eu fiz. Esse aqui é um pote com batata palha, gente. Eu comprei um quilo de batata palha pra fazer as tortas salgadas, eu achei que ia ser pouco. Acabou que sobrou muito. A gente tá usando aos pouquinhos. Peguei um grill, pode ser fonda, pode ser qualquer marca, mas os temperinhos assim. Um tanto de bacon, que eu acho que já é até demais pra aquele tanto de farinha, mas tá bom. E cenoura ralada, ó. Ela coloca mais coisas também, ela coloca ovo. Deixa eu ver se eu coloco ovo também. Vou colocar o bacon fritar. O bacon solta bastante gordura, gente. Conforme ele soltar gordura, eu não vou colocar essa farinha de roxo no meio da gordura, não. Vou tirar um pouco de gordura. Também já vou pegar uma cebola pra ir picando enquanto o bacon frita. Gente, acabei de olhar o pudim, não tá pronto. Olha, o bacon fritou um pouco, eu não quero que ele fique seco, esturricado. E como não fez muita gordura, eu não vou colocar. Então eu vou tirar um pouco. Agora eu vou jogar um pouco de cebola que eu piquei. Vai dar um cheiro bom, gente. Nossa. Eu deixo a cebola fritar bem. Como o meu problema com a cebola é a textura, então se eu fritar pouco ela vai ficar durinha. Aí não vou conseguir comer. Então eu fritando ela direitinho, além de ficar gostoso, fica bem saboroso. Além de ficar gostoso, fica bem saboroso. Não sei o que pode. Não, gente. Além de ficar gostoso, ela fica comível pra mim, entendeu? Foi de raciocínio. Gente, já tá quase na hora de buscar as crianças. Faltam 15 minutinhos, eu já tô terminando aqui. O pudim não tá bom ainda, mas tipo... Acho que faltam, tipo, no máximo uns 10 minutos, porque ele tá... Tá saindo seca já a faca, mas ele não tá muito moreno. Então eu vou deixar ele morenar um pouquinho. Ele tá branquinho igual o pudim de leite. Tudo mais linda. Agora eu vou jogar o ovo, gente. Jogando esse ovo assim, eu já mexo. Ó. Já jogo um pouquinho do tempero, porque o tempero que eu uso nisso aqui é esse. Não uso sal, não. Fica muito diferente. Gente, a farofa que ela faz, ela também não usa farinha de mandioca. Ela usa farofa pronta. A farofa pronta já é gostosa, você ainda bota assim, essas coisas, fica uma delícia. Daqui eu vou colocar nossa farinha de rosca. Gente, não sei o que eu tô inventando, não. Não, o escondimento da farofa é o que eu tô inventando, mas sobre fazer farofa com essa farinha aqui de pão, eu peguei na internet. Eu vou jogar aqui. Vou mexer só um pouquinho e já vou desligar. Eu não quero que ela torre aqui. Antigamente, eu gostava de farinha bem torrada. Botava assim, deixava. Não ficava tão bom, ficava seca. Já tem uns anos que eu aprendi que não é bom, mas é bom deixar só mexer assim, já desliguei, viu? Aí é que vai entrar uma coisa que eu nunca vi farofa, mas que eu tô adorando, que é a cenoura ralada, ó. Nem sei se eu vou botar tudo isso. Botando assim, vou mexendo. Ela dá tipo um adocicado na farofa, gente, fica muito bom. Pode ficar bonita, né? Olha só. Nem acredito que eu vou fazer farofa com farofa de pão, de casca de pão de forno. E aí você pode adaptar pra usar a sobra de pão, pão velho, qualquer coisa assim relacionada. Agora a gente vai esperar essa farofa esfriar pra colocar o último ingrediente. Deixa eu experimentar só a farofa sem bacon pra ver se tá bom de tempero, tá bom de sal. Gente, agora que ela tá deliciosamente temperada, bonita, olha só. Que farofa bonita. Ó. Tá parecendo cuscuz na câmera, amarelinho, ó. Eu vou colocar o último ingrediente, que eu também não tinha visto ainda de farofa, que é a batata palha. Então eu estranhei bem a farofa quando eu vi da minha sogra, mas adorei. Como vocês sabem, eu também adoro a farofa que a minha mãe faz. É a minha preferida. Mas essa aqui foi algo assim bem diferente do que a gente tá acostumado. Então você espera a farofa esfriar. Coloca a batata palha. E tá pronta a sua farofa. Pessoal, agora eu vou esperar meu pudim esfriar. Esse é o contrário daquele outro do pudim transamérica. Tem que ser virado antes de colocar na geladeira, que tá escrito. Mas tem que esperar esfriar. Então essa foi a farofa, olha, eu coloquei ela aqui. Eu não tenho muitas louças bonitinhas, mas eu vou comprar. Ih, tá uma delícia. Belícia, gente. É mais uma ideia pra vocês. Vocês não precisam fazer exatamente desse jeito. Vocês podem colocar o que vocês quiserem na farofa. Só pra dizer que realmente fica muito gostoso. E a gente volta pra eu mostrar pra vocês como ficou o pudim, gente. Tenho certeza que vai ficar maravilhoso. Olha, gente, vou cortar o pudim agora. Gente, tô ansiosa pra saber como ficou. Olha como ficou do lado, gente. Que lindo. Ficou lindo. Deixa eu ver a textura. Esse aqui ficou com textura de pudim mesmo, mas um pouquinho mais durinho. E também ficou molinho. Vou ter que provar, gente, pra ver como ficou. Gente, tô aqui com o pudim, ó. Olha como é que tá meu cabelo. Eu deixei pra provar no outro dia, pra ele ficar bem geladinho. E vou cortá-lo, ó. Deixa eu ver qual parte vocês estão vendo. com o pudim, ó. Ai, gente, também tem ficado bom. Hum. Nossa, Rebelo, olha aquela cara que você fez. Tá com vergonha? A Rebelo fez uma cara de que tá muito gostoso, tá mesmo, gente? Não parece pudim de pão, não. A receita deve ser diferente. Não parece pudim de pão, gente. O sabor, embora a aparência seja um pouco diferente, o sabor é igualzinho do pudim comum. Só que um pouquinho mais firme. Pudim tá super aprovado. Muito gostoso, muito mesmo. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado das ideias que eu dei pra vocês de receitas, tanto com cascas de pão de forma ou de pão velho ou pão dormido. Vocês podem fazer isso com pão francês, que vocês comem de manhã, mas não gostam de comer pão passado. Vocês podem fazer esses vários tipos de receita, tá? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de dar o like. Olha, eu tô ativa nas minhas redes sociais, tá tudo na descrição do vídeo. Não se esqueçam de me seguir, tá? E se inscrevam no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, 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 tchau Tchau.